Eu te quero como o rio, eu quero um ar Te desejo muito mais que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero como um louco Coração bate apressado e que sufoco Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor Oh, que amor Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porque tanta crueldade Bem-vindo O amor que eu te dei foi tudo em vão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Nem que posso suportar a solidão Eu te quero como o rio, eu quero um ar Te desejo muito mais que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero como um louco Coração bate apressado e que sufoco Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Estou te confessando Estou te confessando a minha dor Hoje vejo que você foi ilusão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão Seu amor Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porque tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em vão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão Na sua da cidade Te busco todo dia Mas eu volto pra casa Buscando os pedaços Do coração Nos vermos do passado Tevemos fantasia Nos pedaços de alguém que eu guardei Nas lembranças Do coração Sonhos que me levam à loucura Parece uma doença Dessa tortura Sem te achar te perdoe até de mim Vai a noite e meia madrugada Eu nesta paixão alucinada Não aguento mais viver assim Quero o seu amor Eu te amo Eu te quero, eu te aceito Os seus erros eu já perdoeio Os seus erros eu já perdoei Quero o seu amor De qualquer jeito Eu preciso esquecer Não tem jeito Eu preciso esquecer Que chorei Nas ruas da cidade E busco todo dia E busco todo dia Mas eu volto pra casa Buscando os pedaços Do coração Nos vermos do passado Que eu vivo Dos pedaços Dos pedaços de alguém Que guardei Nas lembranças Do coração Sonhos que me levam à loucura Parece uma doença Essa procura Sem te achar te perdoe até de mim Vai a noite e vem a madrugada Eu nesta paixão alucinada Não aguento mais viver assim Quero o seu amor De qualquer jeito Eu preciso esquecer Não tem jeito Eu preciso esquecer Que chorei Quero o seu amor De qualquer jeito Eu te amo Eu te quero, eu te aceito Os seus erros Eu já perdoei Quero o seu amor De qualquer jeito Eu preciso esquecer Não tem jeito Eu preciso esquecer Eu não vou negar que sou louco por você Sou maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce Meu doce Pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de paz Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado E inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa sentir Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a bande forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você É o amor É o amor O amor Que mexe com minha cabeça E me deixa sentir Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor O amor O amor Que veio Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a bande forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu vou naquele forró Não é pra dançar Tem um motivo especial Tem de lá O encanto de menina Que dá gosto Vê Ouve o Eduardo Costa E começa a mexer E começa a mexer Dançando ela O show no salão O meu coração Tenho que me controlar Para que não aconteça Tudo aquilo que passa Dentro da minha cabeça O mestre O mestre dela Mexe comigo Mexendo daquele jeito Ela cobre o perigo O mestre dela Me dá uma suadeira Tenho que me controlar Para não fazer besteira O mestre dela Mexe comigo Mexendo daquele jeito Ela cobre o perigo O mestre dela Me dá uma suadeira Tenho que me controlar Para não fazer besteira Se você olhar meus olhos e dizer que me esqueceu Que existe em sua vida outro amor melhor que o meu Não acredito Se alguém tocar seu corpo nos caminhos onde andou Pode até sentir seu gosto vai chamar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar Me lembrar até na hora de um outro te tocar Se ele te fizer carinho e você sente tensão Vai doer mais que espinho se não for a minha mão Não acredito Que você possa Deitar com o outro e tentar me esquecer Só acredito Na nossa história O meu destino é ficar perto de você Ei, ei, ei Oh... Oh, oh, oh Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi amar foi com você Oh, 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 oh Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Solta tanto sem saber porquê Não me esconda A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo Feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pela rua Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia vai me amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo Feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito cão sem dono Pedido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado E toda noite é assim E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria É a minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Procurando por seu ninho Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Você presente em mim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Você presente em mim Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Deus não chama por mim Acredito Que a paixão Que a paixão não morreu Eu acredito Seu desejo Sou eu Eu acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Eu sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim Acredito Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido O som da viola O som da viola Bateu no meu peito E doeu Meu irmão E assim Que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Em versos que fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz E a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova Das coisas que eu fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Em falso no chão Cantando interpreto a poesia Levando alegria Um dia a solidão Cantando interpreto a poesia Levando alegria Um dia a solidão O destino é o meu calendário O meu de sonhar É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Todo dia no meu quarto Eu a deixo mais bonita Se abuma e se pinta Se abuma e se pinta Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça Na cabeça sua imagem No meu peito A vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se abata Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Com ela Aoi É hoje que a porca Toce o rádio E mesmo assim Já não foi o cotói Canta Forró Rapaz que eu não escuto Eu sou de mal apaixonado A vontade de cair no choro Só não choro Que eu fico com vergonha De vocês Todo dia Todo dia No meu quarto Eu a deixo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça Sua imagem No meu peito A vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo Por meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrer de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Fiz uma casinha branca Tá no pé da sé Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do Rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela E do lado da janela, pra nós dois rezar Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão Queto o meu chapéu na testa, para rematar as forças do leitão Satisfeito, vou levar você de braços atrás da processão Vou pro meu terno listrado, com a flor do lado e meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca, lá no pé da serra, pra nós dois morar Fica perto da barranca, do rio Paraná O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar Fiz uma capela, do lado da janela, pra nós dois rezar Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão Queto o meu chapéu na testa, para rematar as forças do leitão Satisfeito, vou levar você de braços dado, atrás da processão Vou pro meu terno listrado, com a flor do lado e meu chapéu na mão Satisfeito, vou levar você de braços dado, atrás da processão Vou pro meu terno listrado, com a flor do lado e meu chapéu na mão Diga que você não vai embora, e que essa Deus é uma mentira Diga que você ainda me adora, e que esse corpo ainda é meu Diga, mesmo mentindo, diga aquilo que eu preciso ouvir Diga qualquer coisa que me toca, me provoca sem tentar fugir Diga, que é de mim, que você gosta, me faça parte do seu jogo Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no corpo Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo e mata o meu desejo Que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo e mata o meu desejo Que eu gosto Diga que em mim você gosta e faço parte do seu jogo Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo e mata o meu desejo Que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo e mata o meu desejo Que eu gosto Toda noite a mesma coisa E eu procurei você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é mito Tão cansada, vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama, pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei da tinta e não merecei Toda noite a mesma coisa Eu procurei você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada, vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama, pouco a pouco E bate uma vontade louca E vejo a sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveras E esse coração Não consegue se conter Ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Quem dera ser um peixe Para enfeitar de corais sua cintura Fazer silêncio de amor A luz da lua Passear esta loucura Dentro de ti Dentro de ti Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Tem melhor que não tiveras Esse coração Esse coração Não consegue se conter Quem dera ser um coração Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para enfeitar de corais sua cintura Fazer silêncio de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Cara a cara Beijo a beijo E viver Uma noite Dentro de ti Dentro de ti Cara a cara Beijo a beijo Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos Em outros caminhos E ao abrir aquela porta Pra sair Eu me toquei E nas ruas Eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração Queimava feito brasa Parecia um pesadelo Viver longe de você É por isso que voltei Pra nossa casa E saudade toda noite Eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim Me machucar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração Queimava feito brasa Parecia um pesadelo Parecia um pesadelo Outro amor assim Me machucar Outro amor assim Me machucar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Pro meu olhar Eu quero que eu Eu quero que risque o nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser um remédio A curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar suas forças Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone voltar Você vai discar várias vezes Telefone não pode chamar Eu quero que risque o meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser um remédio Pra curar os seus tédios Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar suas forças Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone voltar Você vai discar várias vezes Telefone não pode chamar Vem aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado Fui bandido E machuquei seu coração Fui cruel Fui atrevido Sem controle Da emoção Arrependi Arrependi Estão perdendo Tô perdendo o meu controle Tô dormindo Nas calçadas Nas calçadas Sem você aqui comigo A vida não pagou nada Você marcou A ferro e fogo O meu destino E o mim eu Virei menino E agora estou Em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sem luar Sou como o rio Sem o mar Sou o verão Sem ter calor Meu amor Volta pra mim Preciso Do seu amor O que eu não tenho Em casa Ah, eu encontro Em outros braços Até pareço Um menino Quando a outra Me dá um abraço Quem não tem Amor em casa Vai se ajeitar Na rua Se você não Tem pra dar Sei que a culpa Não é sua Mas por favor Me entenda Não estou te caindo Eu só quero caindo E você Não tem pra dar Por buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Em alguém A me esperar O que eu não tenho Em casa Ah, eu encontro Em outros braços Até pareço Um menino Quando a outra Me dá um abraço Quem não tem Amor em casa Quem não tem Vai se ajeitar Na rua Se você Não tem Pra dar Sei que a culpa Não é sua Mas por favor Me entenda Não estou te caindo Eu só quero carinho E você Não tem Vem pra dar Pois claro Que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Tem alguém A me esperar Tem alguém A me esperar Amor Andei pensando No que me falou Seu amor Por mim se acabou Não existe Nada entre nós Amor Eu fiquei triste Com essa decisão Explode o peito E queima o coração Mas tenho que entender Que só consigo amar você E vou morrer De solidão E quando a solidão Me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão Amor Andei pensando No que me falou Seu amor Por mim se acabou Que não existe Nada entre nós Dois Amor Eu fiquei triste Com essa decisão Explode o peito E queima o coração Mas tenho que entender Que só consigo amar você E vou morrer De solidão E quando a solidão Me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão Percebi Ardi demais Que te perdi Percebi Percebi E tarde demais E demais Que sem você Não sei viver Percebi E tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você Antes sofria Hoje Quem Sofre Sou eu Percebi E tarde demais Que você Não É mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Se eu te perdi eu sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado, eu não soube te amar Se eu te perdi eu sei que eu fiz tudo E aí Música Você me pede na carta que eu desapareça Eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Lembrando a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Música O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas os meus sonhos de noite te beijam, te abraço Porque o sonho é meu, ninguém ouve mentira Melhor sonhar na verdade que amar da mentira Ainda ontem chorei de saudade E lendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Música 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 Música